Está começando mais um vídeo no canal O Bolseiro, fale amigo e entre. E nesse vídeo eu vou fazer a análise um pouco mais detalhada do recém-lançado teaser trailer da série O Senhor dos Anéis, os Anéis de Poder. Eu não ia fazer essa análise e não ia gravar esse vídeo porque ontem, domingo, dia 13, estivemos em live com convidados mais que especiais, o Eric da Toca RJ e a Haru. O link está na descrição para depois vocês conferirem essa live que ficou surreal, foi bom demais. Lá na live nós reagimos ao vivo, em tempo real, ao trailer que foi lançado, esse teaser trailer que foi lançado naquele momento. Só que a nossa reação e a nossa análise ao vivo ficou muito grande. Eu ia fazer um corte, pegar só esse momento da nossa reação, da nossa análise, mas ficou muito, muito grande mesmo. Não ia ficar legal um vídeo quase do tamanho de uma live. E também reassistindo ao teaser trailer algumas vezes, eu pude perceber outros detalhes, outras coisas que passaram despercebidos quando a gente estava assistindo lá, fazendo a reação durante a live. E outro detalhe é que a revista Vanity Fair lançou outra matéria com mais detalhes sobre esse teaser trailer que eu vou trazer aqui também, com informações também oficiais e que a gente não percebeu. Ontem durante a live ficamos malucos, tivemos vários sustos, a galera mandando no chat, a gente aguardando o momento que sairia esse teaser trailer durante o intervalo do Super Bowl. E nós aguardando e a galera trolando a gente no chat, falando que o trailer havia saído e a gente ficou todo, tivemos quase um infarto ao vivo. Mas finalmente o trailer saiu e nós reagimos, mas foi muito legal, superou bastante, atendeu, não vou falar que superou, mas atendeu muito as expectativas. Mas antes de continuarmos, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo e aproveita, deixa um gostei e ative o sininho das notificações para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. E se você está chegando agora nesse universo Tolkien, nesse universo fantástico e quer aprender mais sobre a obra de J.R.R. Tolkien, quer se aprofundar, entender o que se passará nessa série, entender em que era se passará, quais foram os eventos principais dessa era que se passará na segunda era, é muito simples, torne-se membro do canal e garanta já muitos benefícios e um deles é fazer parte do clube de leitura só para membros. Além de fazer parte de um grupo privado e exclusivo no Telegram, com a presença de alguns Tolkienistas, alguns estudiosos de Tolkien, que tiram as dúvidas e dão todo o suporte para os novos membros, para aqueles que estão querendo aprender mais desse universo. E sem mais demora, vamos analisar esse teaser trailer que ficou surreal, ficou uma loucura, então vamos lá. Você já se perguntou o que mais tem por aí? Já aqui podemos ver algumas coisas, primeiramente essa narração aí, é uma voz feminina, parece até um pouco infantil e é da Markella Kavena, que fará uma hobbit, uma pé peludo para parte desse povo dos pés peludos. Outra coisa que eu esqueci de falar é que eu decidi assistir o trailer dublado, temos ele legendado, tranquilo, não tem muita narração mesmo, mas para dar esse apoio aí aos dubladores brasileiros e porque eu aprecio a boa dublagem. E aqui de cara podemos ver o reino de Númenor, com uma estátua ali maravilhosa, muito parecida assim com os Argonath, né? Mas na live a gente até falou, o Eric até chegou a citar que seria um reino élfico, mas por toda influência élfica que Númenor teve, eu acredito que também teremos a arquitetura e a cultura de Númenor muito próxima à cultura e arquitetura élfica. E esse trecho foi confirmado pelo Vanity Fair que realmente é Númenor. Então já vemos nesse teaser trailer, quem estava ansioso por ver Númenor, uma parte de Númenor, tá galera? Então aqui não é toda a extensão territorial de Númenor, é só um pedacinho. Númenor era uma ilha que tinha o formato de uma estrela com cinco pontas, então tem muitos lados ali dessa ilha de Númenor. Inclusive tem vídeo aqui no canal sobre Númenor, tanto o reino quanto a geografia de Númenor. Também vou deixar o link na descrição. E vamos continuar. Existem maravilhas nesse mundo que estão além da nossa imaginação. E olha só, aqui a gente vê um pouco a geografia e as paisagens da Nova Zelândia, né? Isso lembra muito os filmes lá do Peter Jackson. Então como a série foi gravada na Nova Zelândia, obviamente a gente vai ver essas paisagens, mas aqui ficou muito, muito claro mesmo essa questão aí. E podemos ver dois homens, dois nômades aqui andando, caminhando, né? Uns andarilhos. Na matéria anterior da Vanity Fair tem uma foto, né? Tem uma imagem ali do diretor J.A. Bayona dando um direcionamento para esses dois caçadores, esses caçadores errantes aí, né? Então a gente vê com mais detalhes esses chifres de alce deles, né? Que eles têm ali nas costas como um apetrecho, um aparato ou como se fosse um ornamento ali. A gente não sabe muito bem o que isso significa, né? Nós vamos conhecer mais sobre isso na série, entender por que eles usam esses chifres de alce ali pendurados nas costas, né? E a gente não sabe muito o que esses andarilhos estão fazendo, se eles estão explorando, o que está acontecendo. Então vamos continuar aqui. E essa daí é a Markella Kavenag, né? Então ela é uma ancestral de Hobbit, né? Que são os pés peludos e ficou bem diferente a caracterização dela, né? Porque as fotos que a gente pega dela da internet, tipo loira, né? Aqui ela está bem caracterizada, né? O cabelo todo bagunçado, desgrenhado ali com um ornamento na cabeça. Inicialmente eu nem tinha reconhecido que era a Markella, né? Mas ficou muito legal, ela está ali num acampamento, né? E a voz é dela e ela está narrando isso daí. Os Hobbits pensando nela sendo uma das Hobbits ali que tem aquele pezinho. Eu sei que é uma ancestral, né? Vieram depois os nomes das famílias, Bolseiro, Tuques, Brandebooks, etc. Mas digamos que talvez tenha um pezinho ali, uma coisinha ali meio Tuques, né? Ela querendo explorar, né? Explorar o mundo. O que será que tem aí? Será que tem mais coisas? Já parou pra pensar que tem mais coisa aí fora? E ela fala que pode sentir isso, né? Então vamos continuar aqui. Escorrei. Ah, sensacional, né? Sensacional. Essa daí, obviamente, é a Galadriel, né? Interpretada pela Morphe de Clark. Temos alguns detalhes aqui, né? Um deles a gente já pode ver que é aquela espada que aparece no pôster, né? Então tem um pôster que aparece a espada, metade dourada, metade prateada, representando as duas árvores de Valinor, né? Então tem essa espada aí, ela está usando neste momento. Ela está com uma armadura diferente também da matéria que saiu, diferente de... Ela tem pelo menos umas 3, 4 vestes diferentes nas últimas fotos vazadas, nas últimas fotos também postadas oficialmente, né? Da Galadriel. E essa é uma delas, talvez preparada aí pro frio, né? Tá bem diferente mesmo. Tá bem um estilo meio nômade, né? Com enrolada a cabeça, também como se fosse um casaco, mas ao mesmo tempo tem uma cota de malha. E, obviamente, podemos ver aqui essas estrelas, né? Uma de cada lado ali, estrelas de 8 pontas também presentes ali no pôster do Gilgalad. E como ela é a comandante, né? Do reino do norte, mais especificamente Lindon, que é o reino, né? De Gilgalad. Então ela está ali usando esses emblemas do reino que ela serve. E a matéria também fala que esse penhasco que ela está escalando, esse penhasco de gelo é fora de Waite, né? Que seria ali já sentido, já indo para as terras ermas do norte, né? Os ermos do norte. Outra coisa que muita gente estava falando era que essa estrela de 8 pontas seria o símbolo da heráldica ali de Fëanor. Mas não, é o símbolo de Finarfin, que ela é da casa de Finarfin, né? Descendente ali de Finarfin, a Galadriel. Então seria basicamente esse símbolo de 8 pontas. Assim como o Gilgalad, que é descendente ali da casa de Fingolfin, também tem uma heráldica que tem 8 pontas. Então eu acho que tem a ver essas duas coisas. Tanto o reino ali de Lindon, com o Gilgalad sendo seu alto rei ali, quanto essa ligação com Finarfin, que são descendentes irmãos, né? Então tanto Galadriel quanto o Gilgalad descendem de duas casas irmãs que tem essas 8 pontas. É basicamente isso. E outra coisa que esse texto atual da Vanity Fair e também o anterior, da matéria anterior, já falava sobre Galadriel, é o pressentimento que ela tinha de que as coisas não estavam bem, de que o mal estava ressurgindo, de que o mal precisava ser caçado, né? E que muitos outros não sentiam isso, não tinham esse feeling que a Galadriel tinha. Então ela vai à caça. Então vamos continuar aqui. Antes de continuarmos aqui, vou até voltar um pouco. Esses títulos, esses cards que estão aparecendo, né? Antes do Rei, Antes da Sociedade, Antes do Anel. Tem a ver, tudo bem que tem a ver com o verso do Um Anel, mas é para localizar a galera, o público geral, que só assistiu aos filmes, só tem conhecimento dos filmes do Peter Jackson. Então fazer essa associação, olha, Antes do Rei, Antes da Sociedade, do Anel, né? Antes do Anel. Temos muitas coisas que aconteceram anteriormente. Então vou voltar um pouquinho aqui, que eu passei demais, Antes da Sociedade, ó. A gente já pode ver aqui um barco aqui sendo carregado por uma onda, uma tempestade terrível. E aí, nós temos aqui Halbrand. Esse daqui é Halbrand, né? Numa jangada aqui já toda destroçada. E é aqui que ele encontra Galadriel. Então vamos continuar aqui. Porque vai voltar aquela cena ali de Halbrand. Então já pula para essa cena aqui de Aaronder. O Ismael Cruz, esse elfo top, que já pega aqui, ó, no ar. Ele tem uma habilidade, né, de arqueiro maravilhosa. Porque ele já pega no ar uma flecha. E olha só, uma flecha de um inimigo, né? Atira contra ele. E o que ele faz? Já atira de volta a flecha, né? Então já sabemos que ele será um arqueiro, né, excelente aqui. Então, Antes do Anel, continuando. Outra coisa polêmica aqui, deixa eu voltar aqui, bem nesse momento, antes do Gil-galad, é esse meteoro. Tem um meteoro caindo aqui na Terra. E isso é bem polêmico. Isso vai ser bem legal. Isso é bem polêmico no sentido de curioso. O que será esse meteoro, né? E o que ele, de fato, traz. Tem um pouco nesse trailer do que está vindo dentro desse meteoro. Mas o que será? Antes de falarmos do meteoro, que a gente ficou brincando lá na live, o meteoro de Pegasus, que estava vindo com o Seiya aqui. Voltando ao Arondil, né? Que tem aquele relacionamento com a Bronwyn, que a Nazanin Boniade, que interpreta. No texto anterior, na matéria anterior da Venerifair, diz que é um amor proibido. A gente não entendia muito bem porque era um amor proibido. Já nesse novo texto, nessa nova matéria da Venerifair, fala que ela é uma humana. Então, teremos um outro relacionamento aí, até fora do canon. Mas teremos um relacionamento entre elfo e humano. Um elfo e uma mulher humana, no caso. Vamos continuar aqui porque depois voltará esse tema do meteoro. Porque a próxima cena é do Gil-galad. Nosso querido Gil-galudão, como o Eric sempre fala, né? Eu quis passar aqui, passar já pra esse take, pra esse frame. Porque ele está olhando para o céu. Então, com preocupação. Talvez eles estejam ou vendo esse meteoro ou bola de fogo caindo do céu. Ou vendo outra coisa e eles quiseram linkar no teaser trailer, né? Ele olhando pro céu e o meteoro caindo. Mas pode ser que ele esteja vendo realmente com preocupação esse meteoro. E esse daí é o Benjamin Walker, né? Então é o ator que faz o Gil-galad. Que ficou muito legal essa caracterização. O que a galera estava reclamando aí de cabelos curtos. A gente vai ver já já o cabelo curto dos elfos. O Gil-galad tem um cabelo grande. Então vai ter essa diversidade de cortes, de tamanho de cabelo. Então é totalmente comum. Não vejo problema nenhum nisso daí. Cabelo elfo, cabelo curto ou cabelo longo, né? Mas é importante notar que o Gil-galad está com cabelo longo. Então a série não optou por fazer só cabelo curto ou só cabelo longo, né? Essa cena é sensacional. Vou voltar aqui. Da Galadriel. Ela aqui à frente. Linha de frente ali mesmo, né? É comandando, levando a galera, o exército ali. Possivelmente pra uma batalha. E aí ela já está com outras vestes, né? Com armadura pesada ali. Seu lindo cabelo loiro prateado aí. Muito legal mesmo, né? E cavalgando freneticamente. Surreal. Temos esse outro take aqui. Esse outro frame, né? Que a gente estava na live em dúvida de quem que era. Quem que era essa pessoa aqui. Que seria o Elrond, né? O Robert Aramayo. E a gente não tem muita certeza também. Não consegui achar nada do tipo. Mas pode ser que seja ele. Ele tem aqui um arco aqui. Vocês podem ver. Pendurado aí no ombro. Além das flechas atrás. Na aljava, né? Então eu vou soltar aqui. Porque ele descobre uma criatura. Bem feia aqui. E a gente também não sabe muito bem que criatura é essa. Muitos falaram durante a live que seria um troll. Outros falaram que seria um balrog diferente. Sem ser em chamas. Uma outra espécie. Eu acho que pode ser. Eu estou optando mais pelo troll, né? Chutando mais pelo troll. Porque tem alguns detalhes de pedra ali nas costas dele, né? Ou pode ser uma criatura bem primitiva, né? Porque até falei isso durante a live. Que assim como no nosso mundo primário. Nós temos criaturas que não existem mais no nosso tempo. Mas que existiam há mil anos atrás. Há dois mil anos atrás. Ou seja, que não são há milhares de anos. Mas são há mil, há quinhentos anos. Que ficaram extintas, né? Criaturas, animais extintos. Então talvez a série explore isso. Criaturas ou animais extintos. Que não existiam mais no tempo do Frodo. Na terceira era. Durante a guerra do anel. Mas que existiam na segunda era. Então, porque a série está trabalhando muito com esse negócio, né? De algo mais primitivo. O povo mais primitivo. Então, pode ser que tenhamos aí criaturas primitivas. E olha só quem está aparecendo aqui. O Gandalf do like. Então já deixa um joinha aí. Para o Gandalf não te transformar em um sapo. Ou coisa pior. Começa uma nova lenda. Então voltando aqui a Lindon. Eu já revelei, né? Essa cidade aqui, ó. Acredito que seja Lindon. Porque tem a foto lá. Que saiu na matéria da Vanity Fair. Na matéria anterior. Uma foto do Elrond encontrando Galadriel. E era exatamente um cenário desses daí. Que as árvores com a casca branca. As folhas douradas. É basicamente isso. E na legenda da foto. Dizia que era Lindon. Então acredito que seja Lindon. E os elfos estão se reunindo ali. Para algum conselho. Para falar alguma coisa. É uma reunião ali dos elfos. E possivelmente o que está em dourado ali. Seja o Gil-galadriel. O alto rei dos Noldor. Voltando só mais um pouquinho aqui. Temos aqui o Durin Quarto. E a gente já viu a foto dele. Já viu bastante coisa sobre ele. Não tem muito segredo aqui. Só a brincadeira que eu fiz no último vídeo. Parece a fusão aí, né? A junção do Balin com o Gloin. Dos filmes de O Hobbit. E ficou muito bem caracterizado. Olha aí o Mestre Elrond. É isso aí mesmo. O Robert Aramayo. E segundo a matéria da Vanity Fair. Ele está em Moria. É. Mais uma vez a matéria fala que o Elrond da série é ambicioso. Ele quer conquistar o lugar dele ali durante aquela era. E ele também quer elevar novamente os elfos, né? Quer trazer novamente os elfos aí. O crescimento do reino élfico. E para isso. Tanto que ele venha a ser promovido de certa forma. E para que o reino élfico venha a crescer novamente. Ele vai fazer alianças. Vai tentar fazer alianças ali com os anãos. E nesse caso. Os anãos de Moria. Então ele desce até as profundezas de Moria. Vocês podem ver que ele está encostado. Numa rocha. E eu estou falando isso porque vocês vão entender. Por que ele está encostado nessa rocha em Moria. E aí podemos até ver que o que ele está na mão. Parece ser um machado ali. Anão. Pelo recorte ali. Que tem nesse machado. Parece ser um machado de um anão. Vamos continuar aqui. Aqui. Nós temos a princesa Anandisa. Que segundo a Vanity Fair. Está cantando. Está fazendo uma canção. Para recepcionar o nosso querido Elrond. Então como costume dos anãos. Fazerem essas canções. E aproveitarem ali. Toda a cavidade. Dos palácios. Dos anãos ali. Debaixo da montanha. Dentro da montanha. E aproveitar a reverberação. Que dá dentro das cavernas. Então ela está aproveitando ali. E cantando. Para recepcionar o nosso querido Elrond. Ela está com o cabelo solto. Diferentemente do pôster. Que estava com aquele penteado. Que eu até brinquei também. Meio Star Wars. Então o cabelo dela está solto. Não dá para ver barba ali no queixo. Mas até o Eric falou que é uma barba. Que seria quase que uma costeleta. Então seria dos lados. Também não dá para ver. Outra informação importante. Dessa matéria. É que a princesa Disa. É a mulher. A esposa de Durin Quarto. Que nessa época. Era um príncipe. Ele não era o rei ainda. Ele era o príncipe Durin Quarto. E essa é a esposa dele. Uma informação importante. Então vamos continuar aqui. Eles misturaram bastante aqui as cenas. Essa é outra cena aqui. Bem interessante. É o momento que o Halbrand encontra Galadriel. Ali no mar. Possivelmente os dois estavam à deriva. Então ele puxa ali o cabelo dela. Talvez para ver a espécie dela. Reconhecer pela orelha. Que ela é uma elfa. Apesar de não ser essa a característica. Que faz a diferença entre homens e elfos. Não é a orelha pontuda. Não é isso. Porém. Para efeito visual. Acredito que eles preferiram. Na série fazer essa diferenciação aí. E poder identificar um elfa através da orelha pontuda. Mas isso é o que eu acho que ele está fazendo. Logo em seguida nós temos o que? O Homem Meteoro. Que veio com aquele meteoro que estava caindo. Por isso estamos voltando aqui. Novamente a esse assunto do Homem Meteoro. E temos algumas informações importantes. Sobre esse homem que veio junto com o meteoro. A primeira informação que saiu nessa matéria. É que esse homem meteoro. Ele é um homem bondoso. Que veio para ajudar. Ajudar o povo. Como se fosse um auxiliador. Que caiu dos céus. Então temos muitas teorias. Até na live a gente falou que poderia ser um mystery. Que veio através do meteoro. Uma forma de acessar a Terra-média. Veio de Valinor. E acessou a Terra-média. Não por navio. Mas por meteoro. E essa é uma das missões principais dos mystery. Que se tornaram magos. É auxiliar. Ajudar o povo livre da Terra-média. Então pode ser. Outros falaram que poderia ser Sauron também. Que também se disfarçou ali. De senhor do presente. Senhor das dádivas. E se passou por um homem bom. Então. A matéria diz que ele é um homem bom. Que quer ajudar as pessoas. Inclusive. Quem está segurando. A gente não sabia durante a live. Porque está de costas. Mas a matéria revelou. Que quem está segurando a mão dele. Puxando ele ali. Quem encontrou ele primeiro. É a Hobbit Pepe Ludo. A Markella Kavanagh. Então. É ela que está ali. Encontrando e puxando. Este homem meteoro. E aí temos até esta explosão aqui. Quando se chocou ali o meteoro com a Terra. E aí ele está dentro desta rocha que se chocou. Então. Acredito que ele veio dentro de uma rocha ali. E na hora que se chocou. A rocha se abriu. E em seguida aqui. Temos. Quem? Ele. O Durin Quarto. Quebrando. Né. Uma rocha. Por isso que eu falei para vocês prestarem atenção na rocha lá. Do Elrond. Que ele estava do lado de uma rocha. E com um machado. De anão na mão. Podemos ver outros anãos em volta aí. Né. Mais anciãos aí. Mais velhos. Né. E aí ele quebra essa rocha. E eu notei durante a live. Que o próximo frame. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Não é dessa rocha. Olha só. Esse é o próximo frame. Que eu acredito que seja ali o Elrond. Né. Porque na matéria. Também da Vendifair. Fala que o Elrond. Para provar o seu valor. Para fazer essa aliança. Com os anãos. Ele tem que disputar uma forma de disputa. De competição. Ali no reino anânico. Né. Quebrando rochas. Então ele vai disputar ali. A força dele. Com os anãos. Quebrando rochas. Então. São frames diferentes. Né. Momentos diferentes. Que é um milésimo de segundo. E aí já vai para outra cena. Que podemos ver mais uma vez aqui. O Arondir. Arondir. Está aqui pulando. Né. Esse elfo. Interpretado pelo Ismael Cruz. E ele além de ser um excelente arqueiro. Está segurando ali. Um machado. Também. Dando um pulo excepcional. Né. E. Vale notar aqui. Que ele está preso. Está correntado pelo pé. Eu sei que minha. Minha cara está bem na frente. Mas dá para ver aqui. Deixa eu ver se consigo colocar aqui. Que tem uma corrente. Vocês podem ver. Depois vocês assistam o trailer novamente. Tem aqui no canal. Postei o trailer aqui. Inteiro. Depois assistam. Dá para perceber. Essa corrente aqui. E depois que vocês assistirem o trailer. Novamente. Só o trailer. Sem os meus comentários. Voltem nesse vídeo. E comentem. Se vocês viram mais alguma coisa. Que eu deixei passar batido. Vamos continuar aqui. Aí temos essa batalha aqui também. Entre elfos e orques. Porque a gente pode ver. Que tem aqui. Uma orelha de orque. Aqui toda. Também a armadura de orque. Até o Eric tentou falar aqui. Que poderia ser outros elfos. Guerra entre elfos. Mas não. Não é. Durante a live. A gente já viu que não era. Porque na direita. Nós temos aqui. Uma boca de orque. Bem feia. Bem horrenda aqui. Vocês podem ver. Na extrema direita. Lá embaixo. Olha. Bem feio. Então. Com certeza. São orques aqui. Esses exércitos aqui. Pode ser o exército de Gilgalad. Grande né. E um elfo aqui gritando. Pode ser também um ator conhecido. Aí eu não consegui ainda identificar. Qual o ator seria. Por fim. Temos aqui. Essa mão. Grande. Pegando uma mão. Bem pequenininha. Poderia ser um homem. Uma criança. Porém. Né. Segundo a matéria. Essa mão é do homem. Né. É. Meteoro. O homem que veio ali. Com aquela bola de fogo. E. Essa mão grande né. E a mão pequena. É. Da Hobbit. Da Markella. Da Hobbit. Faz parte ali. Dos pés peludos. É isso aí. É pra gente surtar mesmo né galera. Eu fiquei de cara com esse trailer. Muito legal. Muito legal mesmo. Esperava muito por esse momento. Nós esperamos por esse momento né. Foi muito bom. Pena que foi muito curtinho. Porém. Com essas informações da Vanity Fair. E a gente analisando novamente né. Reassistindo ao trailer. A gente pôde pegar mais informações. Mais coisas né. Em menos de um minuto de trailer né. Menos de um minuto de imagem mesmo. Ali. Da série. Deixem nos comentários o que vocês acharam desse trailer. Se realmente atenderam aí. Se atendeu as expectativas que vocês tinham da série. Se vocês acharam muito legal. Ou se acharam mais ou menos esse trailer. Esse teaser trailer né. Porque é bem pequeno. Ou se vocês esperavam mais. E eu deixei de postar o corte aqui da nossa análise né. Da nossa reação ao vivo ali durante a live. Porque ficou grande né. Um dos motivos foi porque o corte ficou muito grande. E acabou que esse vídeo também ficou grande. Então desculpa aí a demora. Mas eu acho que valeu muito a pena pelas informações que eu passei aqui pra vocês. Cada detalhezinho. E informações importantíssimas. E oficiais em sua maior parte. Quando não são oficiais eu falo que é o que eu acho. Então se é o que eu acho. Obviamente não é oficial. Agora quando eu falo que é da Vanity Fair. Que a matéria deles lá é oficial. Inclusive tem algumas pessoas né. Influenciadores. Jornalistas internacionais. Que já assistiram aos três primeiros episódios. E outros influenciadores que assistiram semana passada. Desse trailer. Então tem muita gente envolvida. Muita gente que sabe o que está falando. Então tudo que a gente está soltando. Tem se oficializado. Então a gente sempre tenta pegar de fontes confiáveis. E é isso galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. De deixar um gostei. E ativar o sininho das notificações. Isso me ajuda muito. Se você quiser ajudar o canal. Ou patrocinar o canal. Você pode comprar na loja do Bolseiro. Ou no meu link da Amazon. Tudo está na descrição aqui. E também na descrição. Está o link para ser membro do canal. Torne-se membro. E garanta já muitos benefícios exclusivos para membros. Curta a página no Facebook. E siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E lá você também encontra os links dos patrocinadores. E dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês. A metade do que gostaria. E gosto de menos a metade de vocês. A metade do que merecem. E a metade do que gostaria. E a metade do que gostaria. E a metade do que gostaria.